Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho nisso o Kumamon se recusa a ser derrotado e não foi não falou chegou o Mamemon lá o Kumamon fraquinho aí chegou o Mamemon falando vou te derrotar Kumamon aqui não rapaz aqui não eu defendi duas seguidas rapaz do céu que que foi isso eu vou te derrotar